Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e graça, querido irmão de anjo, você mesmo do Apostolado de São Rafael. Hoje, nessa quarta-feira, nós queremos pedir ao Senhor a graça de curar as feridas do nosso coração. Nesse dia de hoje eu quero trazer para você uma palavra poderosa. A palavra de que Deus é capaz de transformar aquilo que está escondido na tua alma. E pela intenção de São Rafael, dos santos anjos, do teu anjo da guarda, prepare o teu coração para que você possa, nesse momento, deixar ser alcançado por essa graça de Deus. Vamos exaltar juntos. Senhor Jesus, eu quero pedir, nesse momento, por esse filho e por essa filha, que aqui entraram nessa live pela primeira vez e que estão aqui pedindo, clamando, nessa oração de São Rafael. Que o amor que envolve e que inflama a vida e a essência desse arcanjo poderoso possa também iluminar e colocar esse fogo também, Senhor, nos nossos corações. Eu te agradeço, Jesus, pela providência. Pela providência, pelo cuidado, pelo carinho, pelo conforto diante de tantas situações que esses teus filhos estão vivendo nesse tempo. Manifesta, Senhor, nesse momento, a tua graça, o teu poder e a sua misericórdia. E dê a eles, Jesus, mais uma vez, o teu amor infinito e sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados, peguem o Salmo comigo, o Salmo capítulo 48 e 47, que diz assim, Grande é o Senhor, digno de todo louvor na cidade de Deus. O seu monte é santo e colina formosa, a exaltação de toda a terra. Pois os reis se alinharam e se juntaram e avançaram. Logo viram, porém, e espantaram-se e ficaram perturbados e fugiram. Lá o terror os dominou, dores como o de parto de uma mulher. Entretanto, com o vento do oriente, destroças os navios de Tarsis. Como ouvíamos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, a cidade de Deus, que Deus fundou para sempre. Aqui o salmista está falando sobre a graça de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi. E quando Davi, depois de ter sido ungido rei em Embron, ele marcha depois de sete anos como rei, tentando conquistar a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela era dominada pelos Jebuseus. Era um povo que vivia naquela região. Um povo também muito bom e muito forte em batalha. Quando Davi vai lutar com eles, Davi chega até a cidade, os Jebuseus dizem assim, olha, o seu exército é tão fraco, que nós vamos mandar os nossos coxos e os nossos aleijados para poder lutar contra você. É justamente um desprezo diante de Davi, porque eles se sentiam e diziam, olha, Davi não serve para nada, esse exército de Davi não vale nada. E aqui, o salmista está dizendo, olha, bastou que o Senhor mandasse um vento do Oriente para destroçar os navios de Tarsis. Tarsis era conhecido também como uma cidade, um povo que tinha uma grande frota de navios, eles tinham uma marinha muito poderosa. Por que o salmista usa esse texto? Só para dizer o seguinte, basta o Senhor só soprar, porque não existe navio, não existe frota, não existe fortaleza capaz de manter-se de pé diante do poder de Deus. Amados, é assim na nossa vida, é assim na tua vida. Talvez as fortalezas, talvez os inimigos que se levantaram contra a tua vida, contra a minha vida, digam assim, olha, você não serve de nada, você não vai conseguir não. Mas só basta o sopro do Espírito de Deus, para botar para moer, para ruir, como aconteceu com as muralhas de Jericó. E Davi conquista aquela cidade e ele se estabelece na cidade de Jerusalém. Eu tenho certeza que, também assim como Davi, que foi auxiliado pelos exércitos do Senhor, e os exércitos do Senhor são feitos de anjos. Deus, você nesse tempo, está debaixo das asas do terceiro arcanjo, do terceiro anjo mais poderoso do paraíso. Então São Rafael, nesse momento, está intercedendo por você, junto com o teu anjo da guarda, que é membro desse exército, e que agora vai orar com você. Vamos nesse momento nos preparar, eu quero que você coloque todas as intenções do teu coração. Escreva aqui nos comentários, da onde você está nos acompanhando nesse momento, o nome da tua cidade. Lembra que eu sempre digo para vocês, quando vocês colocam o nome da cidade onde você está, automaticamente você está conclamando todos os anjos da guarda daquela cidade. Quantas pessoas moram aí na sua cidade? Por exemplo, o Pérez Caba tem 400 mil habitantes, então são 400 mil anjos da guarda, só da minha cidade, vindo agora para essa live. E da tua? Coloca aqui os números de habitantes. Nós vamos nos unir a eles agora. São Rafael, arcanjo, que é o chefe dos anjos da guarda, dos exércitos dos anjos da guarda. Se nós vamos contabilizar aqui, são 8 bilhões de pessoas no mundo, então o exército de São Rafael no mundo hoje é mais de 8 bilhões de soldados. Então vamos conclamar esses irmãos, rezando a ladainha de São Rafael, com confiança. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, felicidade dos espíritos bem-aventurados, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois o único Deus, tende piedade de nós. São Rafael, anjo da saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos sete espíritos que estão sempre diante do trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, que afastais para longe de nós os espíritos malignos, rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, que curastes a cegueira de Tobite, pai de Tobias, rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por nós. São Rafael, que tomais felizes os vossos devotos, rogai por nós. Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. Jesus Cristo, glória dos espíritos celestes, ouvinos. Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestiais, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência fizeste São Rafael, o condutor fiel de vossos filhos em suas viagens. Humildemente vos imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da salvação, e experimentemos seu auxílio nas doenças do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Rafael, arcanjo, rogai por nós. Louvado seja Deus pela graça de São Rafael, que tem cuidado em ter cedido. Eu quero que você depois mande o seu testemunho para nós, dizendo qual tem sido a sua experiência com São Rafael. Você que já entronezou São Rafael na sua casa, que já tem essa amizade com ele. Você que já é membro do Apostolado de São Rafael. Não membro do canal, membro do Apostolado. Eu já expliquei para vocês aqui o que é. E agora nós vamos pegar o nosso terço e vamos apresentar nessa oração, pedindo a cura e a libertação para todos os nossos irmãos que nos pediram. E agora, juntos, se preparem. Vamos rezar o terço. Santo anjo do Senhor, meu zeloso Senhor. Deus, guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da ministra celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No primeiro mistério, nós apresentamos ao Senhor nesse momento, pedimos pela cura do nosso coração, que pela interção dos santos anjos, a Tua vida seja transformada. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. No segundo mistério, vamos pedir pela intercessão dos santos anjos, de um modo especial São Miguel, pela nossa libertação pessoal, interior e das pessoas que amamos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai e intercedei por nós. Nesse momento, coloque o nome da sua família, dos seus familiares, as pessoas que você sente na sua casa que necessitam de oração. E vamos pedir juntos aos santos anjos que intercedam pela nossa família e por toda a nossa parentela. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, rogai e intercedei por nós. No quarto mistério, vamos pedir ao Senhor nesse momento para que nos proteja ao longo do caminho de todo o mal. Peçamos para que debaixo das asas dos santos anjos possamos encontrar refúgio diante de toda provação e tribulação. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, rogai e intercedei por todos nós. No último mistério, peçamos ao Senhor nesse momento para que o impossível que nós estamos pedindo aconteça. Já agradeça ao Senhor por todas as intenções particulares do teu coração, sobretudo aquelas que o seu coração mais sente necessidade. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, rogai e intercedei por todos nós. Reze comigo essa oração de libertação poderosíssima que expulsa todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel, Rafael e toda a milícia celeste. Eu renuncio e repreendo tudo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalhos, bens e amigos, como minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E declaro a vitória de Cristo na minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrazem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel, arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santos anjos do Senhor, vem de pressa, em meu favor. Louvado seja Deus por isso. Quero agradecer a você pela participação da nossa live. Já deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. E quero pedir para que você avise todo mundo que nós voltamos com o terço no horário original das 22 horas. Quero também dizer para você, você que ainda não é membro do Apostolado de São Rafael e quer conhecer o Apostolado, escreva aí no Google, Apostolado de São Rafael e Santos Anjos. Lá você vai ter todas as informações necessárias. Deus abençoe você e até amanhã. Uma boa noite de sono. Que Deus te abençoe. A você também que está assistindo, gravado essa live no outro dia. Que os anjos estejam com você. Que o teu anjo da guarda interceda e leve as tuas orações diante do Senhor. e a gente que está assistindo, sneak Grave aqui o Uhul do Senhor. Amém.